O Greg Hook é um cara danado, né, Ale? Danado de bom, viu, Danilo? Tudo que ele escreve é, no mínimo, legal, né? Pô, é um cara que eu curto pra caramba, sabia? Eu também. É sinônimo de qualidade, assim. Eu vejo que o gibi é do Greg Hook e a gente fala, pô, deve ser legal, eu vou comprar. E não foi diferente com a HQ que a gente vai comentar hoje, que é Lázaros, lançada pela dívida da devia. Sim, lançaram o volume 1 aí. Ele é curtinho, acho que são quatro histórias só, né? Você lê bem rápido. E pra quem curte distopias, no nosso caso a gente é muito fã de distopia, é prato cheio. Na linha Mad Max, esse tipo de coisa, né? Na linha do Handmaid's Tale, o Lázaros, o cenário dele basicamente é, não existe mais fronteira geográfica nem política, né? O que existe são fronteiras econômicas. O mundo é dividido agora e quem manda nele são algumas poucas famílias. E essas famílias têm tudo, podem fazer o que elas bem entendem e o resto da população são chamados de refugos. E tem que, tipo, depende da, vamos dizer assim, da bondade dessas famílias em dar comida, em proporcionar as coisas. E tá, então tá dividido assim. E cada família dessas tem um filho ou um escolhido ali dentro da própria família que recebe um treinamento ferrado, uma educação ferrada, modificação genética, né? Recebe algo mais, assim. Várias melhorias pra virar o Lázaros da família. E aqui a gente vai acompanhar a história da Forever, que é a Lázaros da família Carlisle. E aí vem outro mérito do Greg Hooker, Danielzinho, porque eu acho que ele escreve mulheres muito bem. Pô, ele é ótimo pra fazer isso, bicho. Ó, Mulher Maravilha dele é muito legal. E eu acho que a coisa mais recente dele que saiu aqui no Brasil, tá saindo agora, né? E é muito bom. White Out, que ele fez, saiu pela TV também. Pela própria TV, dois volumes. Dois volumes. Também protagonista muito forte, muito interessante. O Gotham contra o Crime, ele dá o protagonismo pra René Montoya. E pô, ela é sensacional, muito bem trabalhada, né? E agora a Forever. E é fortuito você mencionar o Gotham contra o Crime, porque ele repete a mesma parceria com o desenhista. É, o Michael Lark. Que eu gosto pra dedéu da arte desse cara. Eu gosto pra caramba. Ela tem uma identidade, assim, né? E ele é muito bom em contar. Você percebe, por exemplo, às vezes acontece uma treta num ambiente. Logo na primeira cena tem uma treta dentro de um ambiente fechado, assim. Só que você sabe exatamente onde estão os caras e tal. Ele desenha muito bem, assim, né? Ele sabe muito bem posicionar a câmera. E o desenho dele tem uma cara bem particular, assim. Ele é muito consistente em cenas de ação e em cenas do cotidiano. E eu acho que tem uma beleza no traço dele. As sombras que ele utiliza são muito bem utilizadas. O uso de sombras dele me parece um pouquinho com o uso de sombras do Matuccelli. Quando as sombras são sólidas, bem sólidas. Total. Bem sólidas. Lembra assim. Mas ele tem um traço um pouco mais dentro da indústria cómics. Que é um traço, sei lá, típico de um David Finch, assim. É difícil de explicar, né? Ele consegue imprimir uma cara no ar para os quadrinhos dele. Em Gota contra o Crime, até o roteiro, todas as situações ali pediam essa cara no ar, né? Aqui, por isso é uma distopia, aparentemente não. Mas combina perfeitamente, né? Combina perfeitamente. Mas falando do roteiro, cara, você cai de cabeça na história, logo no primeiro momento, já acontece, assim, as primeiras páginas, acontece uma cena de ação sensacional em que você compreende já a história do Lázaro, né? Porque a Forever, ela tá no meio de uma treta monumental, de um atentado. Ela toma um tiro, morre, mas ela não morre. Não morre. Volta depois e tal. E você já entende que ela é um ser completamente diferente. E nessa daí já começa a apresentar a família. Bem rápido, assim, ela morreu e depois ela já tá com um médico, que tem uma importância fundamental lá por conta das próteses dela e tudo mais. E aí você já passa a conhecer um irmão, a irmã, depois esses filhos são chamados pelo pai. Então, rapidamente, ele apresenta o núcleo da família Carlyle ali. E de cara, assim, o Greg Hooker é muito bom. Em uma edição, você já tá curioso, tipo, eita, o que tá acontecendo nessa parada? Exato, exato. Que sujeitinho estranho, esquisito, que papo errado isso daí, né? E você, no primeiro momento, você acha que ela é heroína. E fala, bom, legal, ela tá defendendo a família dela. Mas o ataque que ela sofre, ainda na primeira história, tem uma repercussão grande em que ela vai tirar a prova quem foi que entregou ela, né? Quem foi que promoveu aquele ataque e resultou no atentado que ela toma o tiro. Ela, Danielzinho, ela sabe que a pessoa que se entrega não é a responsável. É, então, rola uma ameaça, né? Um dos irmãos dela lá, que é o cara que comanda aquela região lá, ele fala, se ninguém aqui se entregar, tá falando com a população lá, os servos, né? Os servos. É bem isso, chamam os servos, né? Os caras que trabalham pra família. Os refugos mesmo. Quem não, quem, se o culpado não se entregar agora, a gente vai matar todo mundo aqui. A família de todos vocês. Aí, um senhor se entrega. O senhor se entrega, obviamente, que eles sabem que as pessoas vão matar, vai ser todo mundo exterminado mesmo, então, ele é o senhor e ele se entrega. E ela fala pra ele, eu sei que não foi você, mas dane-se. Eu preciso fazer isso. Faz alguma diferença? Bom, você precisa servir de exemplo, né? Só que aí, a partir daí, ela começa a se questionar. E se questionar numa distopia, vamos dizer, ditatorial aí, nunca é bom. Nunca é bom. A partir do momento que você se destacou, você virou um alvo do status quo ali, né? Ninguém quer que você mexa muito nisso. E aí, o Greg Hook começa a desvelar ali a trama dele e, porra, é repleta de traições, um monte de intriga política. Aí você descobre... Como ele faz bem isso? Como? Ele faz muito bem, bicho. Logo depois, você vai ver outra família, né? Outro, conhecer outro mundo da outra família. E aí, você tem o encontro dela com outro Lazarus. E aí, você já vai ter uma outra linha narrativa aí, que talvez seja o relacionamento dos dois, que nem chega a mostrar muito aqui, né? Fica só esse primeiro encontro. E aí, tipo, em quatro edições, você já tem possibilidade aí pra uma série gigantesca, né, cara? Com certeza. Ele é muito danado mesmo. Como eu comecei o programa, ele planta sementinha muito rápido e desenvolve as coisas muito bem, né? É. Aí, os personagens são carismáticos, as relações entre eles são bem construídas. Não precisa de apresentar o mundo como ele é. Olha, não é didático. O mundo é assim, assado e blá, 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 blá. Pelo contrário, você vai compreendendo o mundo com o desenrolar dos fatos, com as coisas que estão acontecendo em torno dos personagens, né? Você tem um mínimo de informação didática. O resto é tudo orgânico. É. Apresentado pra você daquela forma, sabe? E isso eu acho muito bacana. Eu gosto do jeito que ele usa também os lugares. Ele muda o lugar, a situação do que está acontecendo na história de uma maneira muito rápida e fácil, assim. Ele vai apresentando vários núcleos dessa maneira. Troca pra cidade tal, depois pra outra, depois do que está acontecendo com a irmã, tum, tum, tum. Muito... Cabe a você acompanhar, né? Você acompanha a história, só que ele faz isso de uma maneira muito fluida, né, cara? E o tempo da história também é muito bem contadinho, assim. Muito bem amarradinho. Você sabe que quando aconteceu o ataque, depois quando aconteceu determinada coisa, ele te posiciona muito bem. Porque tem uns caras que se perdem muito em linha temporal, ainda mais tratando de vários núcleos, né? Ele não. Você tem lá um roteirão muito bem feito, né? Nesse primeiro número, você não tem nenhuma obra-prima, nada, tipo, espetacular. Só que você fica... Eu, pelo menos, eu tô super curioso pro segundo aí. Sim, o final deixa um gancho, né? Um gancho, sem páginas, só tem 100 páginas, tem 100 e poucas páginas HQ. É bem curtinha mesmo, tipo, 4 edições de 20 e poucas páginas. E... Eu tô completamente preso com o Lázaro, cara. É, essa série, ela começou, pelo que eu apoiei aqui, ela começou a lançar as vezes, acho que em 2013. Fez um barulhinho lá. Existe um fuzuê aí de que ela vai virar série de TV também? Parece que foi comprar um filme, cara. Foi comprado por aquele estúdio Legendary e tem chance de virar um filme pela Amazon Prime. Pela Amazon Prime. Legal, bacana. Com o envolvimento do Greg Rooker e tal. E, pô, a série, tipo, é um best série lá fora, vende muito, já concorreu ao Eisner. O Greg Rooker já é habitué do Eisner, né? Já concorreu umas 20 vezes, se eu não me engano, ele já ganhou 4 Eisner de roteiro, né? Mas eu acho que a pegada dele também é que, além de escritor de quadrinho, ele escreve literatura muito bem, né? Ele escreve muitos livros de detetive, de policial, assim. É, ele tem esse viés, que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas ele tem uns bestsellers lá fora. Tem, tem sim, tem sim. Ele é mais do que um roteirista de quadrinho, o Rooker, né? A edição tá bonitinha, na TV não tem nenhum grande destaque, não tem nenhum extra, tipo, acaba praticamente na última página, no TV. É. Tem só 104 páginas e é bem sequinha, assim. Papum! Essa versão que a gente tem aqui é capa cartão, era R$39,90, né? Mas tem a opção do capa dura também. Tem um capa dura que sai por R$54,90. É. Eu achei legal, assim, não peguei nem uma grande cagada de texto, eu só achei o balonamento meio feinho, sabe? O balonamento. Tem umas horas que tem uns enquadramentos pra esquerda, né? É. Fica meio esquisito. Eu achei quase amador, assim. É estranho ver isso na TV, né? Que tem tanta reputação. Mas, enfim, é uma ótima história e um excelente ponto de partida, assim. Eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer a partir daqui. Com certeza. Pra onde vai a Forever e a família Carlisle, né? E é legal a distopia, né? Por isso é um negócio muito próximo e o Greg Hulk, ele pega muitos elementos do que acontece agora. É a grande sacada de boas distopias, assim, né? Você pode acontecer isso, né? Pode virar isso em algum momento. Acabar as barreiras políticas e virar barreira financeira, monetária. Isso tá quase acontecendo, né, cara? E aí você fica bem imenso no mundo, assim, pensando no que pode acontecer se a gente fizer alguma cagada agora. Sim. De certo modo, se você tiver no nosso mundo, na forma como as coisas são vigentes, né? Da forma como elas ocorrem hoje. Se você tiver um acontecimento que seja um acontecimento bombástico, como é o caso do V de Vingança, você tem uma guerra nuclear, né? É um acontecimento bombástico que detona a distopia. Por que não? Por que isso não pode acontecer? Por que as fronteiras geográficas vão sempre ser o que marcam? Será que as grandes famílias, que são aquele famoso 1%, será que elas já não se conversam? Será que elas já não ditam? É, esse é o lance, 1%. Na hora que o 1% olhar para o outro e falar chega dessas merdas, não vai existir mais país e tal. A gente manda nessa porra toda, vamos dividir aqui. Agora é assim, assim, assado. Eu mando aqui nos Estados Unidos, você manda na América Latina, você manda... Será que mesmo hoje elas já não ditam as tendências, já não ditam as coisas que acontecem, os bastidores? Como é que nós vamos saber disso? É. A gente só sofre os efeitos de tudo. É, a gente quer refugio, né? É. Legal, cara. É um bom quadrinho mesmo, assim. Fica a nossa recomendação aqui para vocês. Certeza. Bom, curtiu esse vídeo, gente? Então, se inscreve no canal, compartilha, dá o seu joinha, diz o que você achou aí do vídeo, se você já leu essa da HQ, fala quais são as principais distopias aí que você curte. É isso aí. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau